Uma notícia mais do que especial acaba de sair. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS. O novo salário mínimo para beneficiários acaba de ter uma nova medida provisória em tramitação. Proposta o novo aumento do salário mínimo para você que é aposentado ou pensionista em R$ 1.441,00, tá? Nós vamos acompanhar essa informação a partir de agora com todos os detalhes. Quando que esse novo salário mínimo vai estar valendo para você beneficiar? A gente sabe que já tivemos dois aumentos somente no ano de 2023. O primeiro aumento no dia 1º de janeiro, o salário mínimo passou para R$ 1.302,00. No dia 1º de maio passou para R$ 1.320,00. E agora com essa nova proposta que está em tramitação, o seu salário pode passar para R$ 1.441,00 se você é aposentado ou pensionista. E claro, você que não recebe o salário mínimo, obviamente teria um aumento também. Então, tudo isso nós vamos acompanhar aqui a partir desse vídeo de hoje. Hoje é muito importante você ficar até o final para não perder nenhuma informação a respeito dessa medida provisória, a respeito dessa data que está sendo falada para aumentar o salário mínimo de novo para os beneficiários do INSS, a nova proposta de valorização do salário mínimo. Então, tudo isso nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? Eu convido você que é aposentado, você que é pensionista do INSS também, a já se inscrever aqui no nosso canal caso você não é inscrito, tá? Todos os dias eu trago aqui informações para você que é beneficiário do INSS, independente de qual benefício você receba. É muito importante você estar inscrito para acompanhar todos os dias as principais novidades do INSS, tá? No vídeo de hoje, então, informações mais do que importantes, muito relevantes. O novo salário mínimo é R$ 1.441,00 para aposentados. E a notícia que nós vamos começar o nosso vídeo de hoje também é muito importante, e é especialmente para você que é beneficiário do BPC. Uma notícia espetacular saiu, pessoal. O novo empréstimo consignado, novas regras, novas medidas para beneficiários do BPC. Para quem não sabe, né? O empréstimo consignado para beneficiários do BPC estava bloqueado, e agora teve o seu retorno com novas regras. Põe na tela. Favorecidos pelo benefício de prestação continuada, costumam ser excluídos das vantagens previdenciárias pagas pelo INSS. No ano passado, em 2022, o financiamento consignado do BPC se tornou uma alternativa de crédito amplamente procurada pelos favorecidos, mas foi interrompido em 2023. Atualmente, com as recentes determinações do governo federal, o empréstimo consignado do BPC retorna como uma escolha disponível para os favorecidos. Então, pessoal, para quem não sabe, o Benefício de Prestação Continuada é um programa assistencial do governo brasileiro que busca dar assistência a idosos e indivíduos com incapacidades em situação de fragilidade socioeconômica. Essa assistência, esse pagamento para essas pessoas é crucial, é fundamental para garantir uma renda básica e assegurar uma qualidade de vida para esse grupo de pessoas. Porém, o que acontece? Frequentemente, quem é favorecido pelo BPC não tem conhecimento sobre a viabilidade de obter empréstimos consignados, uma categoria de crédito que apresenta benefícios particulares para quem é beneficiário do INSS. Neste texto, então, aqui nesta matéria, nós vamos mostrar para você o que vai acontecer com as novas regras para o empréstimo BPC. Você que é beneficiário presta muita atenção. Põe na tela. Antes da interrupção do empréstimo consignado, os favorecidos tinham a opção de utilizar 45% de sua remuneração para efetuar a contratação. Dentro desse percentual, 35% eram alocados para o reembolso do empréstimo, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão benefício. O BPC é uma assistência financeira fornecida pelo governo federal correspondente a um salário mínimo mensal. Então, agora, os empréstimos consignados são tipos de crédito no qual as prestações são deduzidas diretamente do benefício ou do salário do beneficiário, antes mesmo de serem disponibilizados a ele. Então, os beneficiários do BPC, para esse novo consignado, pode ser uma opção interessante de obter recursos adicionais, tá bom, pessoal? Seja para cobrir despesas emergenciais, enfim, vocês já sabem, vocês já conhecem como funciona o empréstimo consignado. Então, o valor liberado para o empréstimo, as novas regras do BPC, é a base. Uma margem consignável de 30%, o valor disponível para pagamento das parcelas é de R$396. Então, o que acontece? Foi reduzida essa porcentagem da margem consignável, não tem mais 45% para você que é BPC Loas, agora é 30%. O governo estipulou essa porcentagem, que é para os beneficiários do BPC Loas não acumularem dívidas. Então, levando em consideração o que o BPC recebe, um salário mínimo, ou seja, R$1.320,00, isso resulta em aproximadamente R$16.689,00 liberados para o beneficiário que não possui nenhum empréstimo em andamento. Então, você que está com a margem limpa, com a margem cheia, recebe BPC Loas, recebe um salário mínimo, pode ter R$16.689,00 em liberação através desse novo empréstimo consignado para beneficiários do BPC. É claro que sempre a gente fala de empréstimo consignado aqui, é importante que você sempre faça um planejamento, antes de contratar qualquer tipo de empréstimo financeiro, porque você precisa devolver o dinheiro acrescido com juros. Então, faça seu planejamento, se já estava aí nas suas contas, nas suas finanças, você pode já utilizar desse novo empréstimo para o BPC, que inclusive eu acho que vai estar sendo liberado agora, entre a metade do mês de julho e o início do mês de agosto. Tá bom, pessoal? Então, uma boa informação para você que é beneficiário do BPC, e agora nós seguiremos aqui com a próxima informação. Nova medida provisória propõe aumento de salário para R$1.441,00 para você que é aposentado. Põe na tela. O debate acerca do salário mínimo e sua possível valorização tem ganhado destaque recentemente com a apresentação da nova medida provisória ao Congresso, visando um aumento significativo. A proposta de autoria do senador Paulo Paim busca beneficiar diversos grupos. Então, olha só quem teria direito. Aposentados, pensionistas, trabalhadores e beneficiários do BPC Loas. No entanto, há questionamentos sobre a justiça dessa política e se ela também deve se estender àqueles que recebem acima do salário mínimo. Então, agora, um novo aumento do salário traria inúmeros benefícios para os segmentos da população mais vulnerável. Aposentado, pensionista, beneficiário do BPC, por exemplo, dependem diretamente dessa remuneração do INSS para comprar comida, para comprar remédio, para pagar as contas da casa. Então, com esse valor maior no salário mínimo, esse pessoal teria mais condições, teriam condições mais dignas de subsistência, permitindo maior acesso a alimentos, moradia adequada, cuidados com a sua saúde. Muitos aposentados comentam aqui nos nossos vídeos que o dinheiro não está dando nem para comprar os seus remédios. Então, com certeza, é uma proposta muito boa. Vamos entender como vai funcionar a proposta de valorização do salário mínimo, como vai funcionar esse aumento e se ele tem chance de sair em 2023. Põe na tela. A medida provisória proposta pelo senador Paulo Paim busca implementar uma política nacional de valorização do salário mínimo com um aumento significativo de R$ 1.320 para R$ 1.441. O objetivo é oferecer melhores condições de vida aos grupos mais vulneráveis, contribuindo para a redução das desigualdades sociais. No entanto, o desafio está em conciliar a valorização do salário mínimo com a necessidade de contemplar também aqueles que ganham acima desse valor, de modo a promover uma justiça social ainda mais ampla. Então, o aumento do salário mínimo por meio dessa medida provisória já está em discussão, está trazendo perspectivas muito positivas para a melhoria das condições de vida dos aposentados. Pessoal, imagina aí, você que já consegue se virar com R$ 1.320, imagina R$ 1.441, já dá uma boa ajuda, já é um dinheirinho que sobra que você consegue fazer alguma coisinha a mais no mês. Então, o que nós temos aqui? A controvérsia em torno da justiça social se faz presente, levantando a questão se a política deve beneficiar também aqueles que ganham acima do salário mínimo, tá? Então, nós temos aqui uma discussão que visa mudar a política de valorização do salário mínimo para aposentados, uma discussão que visa aumentar o benefício mínimo para R$ 1.441, e está incluso nessa discussão também a implementação do pessoal que recebe acima do salário mínimo também para aumentar o seu benefício. Então, essa discussão de autoria do senador Paulo Paim já está em andamento, muita gente está dando visibilidade para isso e é muito importante, pessoal, é importante que a gente traga essas informações, é importante que a gente dê visibilidade, porque quanto mais visibilidade, mais sai na mídia, mais os parlamentares podem falar sobre isso, podem debater, e aí sim a proposta tem chance de ser aprovada, né? Eu sempre trago aqui o exemplo do 13º salário antecipado, né? A gente falou tanto da antecipação do 13º, pedimos tanto essa antecipação que o governo federal resolveu antecipar também em 2023. Então, nós precisamos fazer isso com todos os projetos que são importantes, e um aumento do salário mínimo e um aumento para o pessoal do INSS também é um assunto muito importante que merece ser discutido dentro do Congresso Nacional. Você concorda comigo, pessoal? Vamos começar falando aqui desse aumento do salário mínimo. Você que é beneficiário, você que é aposentado, que trabalhou muito, merece ter um salário mais digno, né? Para poder pagar todas as suas contas também, tá ok? Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo para acompanhar esse assunto que é tão importante, um assunto que visa beneficiar você do INSS ou alguém da sua família também, então, com certeza, é um assunto que nós vamos falar ainda aqui nesse canal, tá? Obrigado pela sua presença, nos vemos no nosso próximo vídeo, eu desejo a você um excelente dia, fique com Deus, um abraço e tchau, tchau!